Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos falar aí sobre Xbox E é pessoal, a Microsoft ela tá que nem a Jéssica, tá louca Por que que eu falo isso? Vou contar aqui pra vocês por que que a Microsoft tá louca Então você pode ter aí os serviços que já são baratos, né? São ótimos serviços aí Tanto faz a Gold como Game Pass, xCloud Você pode ter esses serviços de graça, isso mesmo pessoal, de graça Lógico que você vai ter que realizar algumas tarefinhas ali por dia, vai gastar 20 minutos do seu tempo por dia Depois de algum tempo você já consegue ter esses serviços de graça Aí você pode tá falando, ah que bom né, mas infelizmente eu não tenho um Xbox, também não tenho um PC pra jogar Não se preocupe que você pode jogar os jogos da Xbox sem nem mesmo ter o videogame através do xCloud Vou mostrar aqui pra vocês, vou falar pra vocês né, como que você vai fazer isso Interessante não? Então fica aí no vídeo que eu vou contar pra vocês Então primeiramente falando do serviço da Microsoft, você tem aí o Game Pass, você tem a Gold e você tem o xCloud O Game Pass é uma mensalidade que você paga, você tem acesso aos catálogos de jogos da Microsoft Então são centenas de jogos ali que você tem acesso apenas pagando um valor mensal, apenas pagando uma mensalidade Então vários jogos da Microsoft, inclusive jogos lançamentos acabam entrando nesse serviço Lógico que não são todos os jogos que entram no serviço né, mas acontece sim de jogos que vai ser lançado e entra no Game Pass Então a grande vantagem, por exemplo, você vai comprar um jogo aí, você vai gastar aí 200, 300 reais Então se você tem o Game Pass, que você paga a mensalidade, você tem acesso a esses jogos, interessante né E a Gold você tem acesso aí a 4 jogos mensais que serão seus pra sempre Lembrando que do Game Pass eles não são seus, passou aquele mês, pode mudar o catálogo Outros jogos ser colocados, alguns ser retirados, tá? Então o jogo ele não é seu, você vai ficar ali com um mês mais ou menos ali, um mês né Um mês pra você testar aquele jogo ali pra você jogar Ou você pode ficar jogando um jogo só durante um mês, tá? Depois aí pode ser que esse jogo aí saia do catálogo do Game Pass Agora a Gold não, a Gold o jogo vai ser seu A partir do momento que pula pro outro mês que vai vir mais 4 jogos Aqueles 4 jogos que você assinou, você vai ter ele pra sempre Então bem interessante aí pra quem quer ter o jogo na biblioteca pra jogar sempre Sem aquela preocupação que o jogo vai sair, tá? Porém na Gold, lógico que daí não vai ter jogo lançamento Não vai ter os jogos mais antigos ali, de plataformas anteriores Por exemplo, jogos de 360, por exemplo Vai depender da pessoa, né? Se a pessoa gosta mais de jogos antigos, tá? A Gold é uma boa pedida aí E tem também a xCloud, pra que serve a xCloud? A xCloud é como se você tivesse um Xbox na sua casa Só que você joga na nuvem Então pra quem tem uma internet boa, pra quem tem uma internet rápida Vale a pena, não vale a pena pra quem tem internet lenta Porque senão você vai apertar o botão aqui Se tua internet for lenta Até o boneco se mexer lá vai demorar, vai dar algum delay Então aí pra quem tem internet rápida Então nesse caso, a xCloud não precisa do videogame E olha só, aí que a gente começa a entrar na parte interessante Temos também a Ultimate Game Pass Ultimate Que ele reúne os três serviços em um só Ou seja Você tem Game Pass, você tem a Gold e você tem a xCloud Tudo num só Então você vai ter acesso Através do que eu vou falar pra vocês Você vai ter acesso aos serviços Tá? Ao Game Pass Ao Game Pass Ao Game Pass A Gold e a xCloud Se você tiver o Game Pass Ultimate Tá? E você pode ter o Game Pass Ultimate de graça Tá? Agora eu vou falar pra vocês Como que dá pra fazer isso Bom A Microsoft Ela lançou um programa Um programa de pontos Que chama Microsoft Rewards Tá? O endereço é Rewards.bing.com Vou deixar uma página aí Na descrição Com mais informações sobre esses serviços E que você tem que fazer Pra ganhar os pontos Tá? Lembrando que Pra você ganhar os pontos Você não precisa pagar nada Você só vai precisar de 20 minutos diários Durante 2 meses Pra você conseguir Um Game Pass Tá? Então dedicando aí 20 minutos diários Você consegue aí 200 pontos Tá? Por dia Mais ou menos Você consegue 200 pontos por dia Quando você atingir 12 mil pontos Mais ou menos ali 2 meses Quando você atingir 12 mil pontos Você pode trocar por um Game Pass Ultimate Ou seja Com o Game Pass Ultimate Você tem acesso a xCloud Você tem acesso ao Game Pass E você tem acesso a Gold Você tem acesso aos 3 serviços E isso sem precisar ter um Xbox Tá? O xCloud Você pode acessar pelo seu celular Tá? Então você não precisa nem de um computador Se você tiver um computador Se você tiver um videogame É melhor Porque daí você pode baixar os jogos Direto pro seu videogame Ele não precisa de internet Tá? Você pode jogar inclusive offline Então é bem melhor que você tenha Um computador ou um Xbox Mas se você não tem Se você não tem E você tem uma internet rápida Você pode jogar o xCloud Pelo celular Ou um computador antigo também Algum notebook antigo Que você tem aí Dá pra jogar também Olha só que interessante Então voltando a falar aqui Do Rewards Como é que você vai fazer Pra conseguir os pontos? Você vai pesquisar no Bing O que você pesquisa no Google Você pode pesquisar qualquer coisa Cada pesquisa que você faz Você ganha 3 pontos O que mais que tem? Pesquisar no celular Também através do Bing E fazendo isso Você acumula 3 pontos A cada pesquisa Lógico que as pesquisas Elas são limitadas Você não consegue fazer Por exemplo lá 500 pesquisas por dia Vai chegar um momento Que ele vai parar Você consegue até Em média 200 pontos por dia Alguns dias Pode passar um pouquinho Alguns dias Pode chegar menos 200 pontos por dia Você pode conseguir Agora quanto tempo Leva pra conseguir esses pontos? Eu fiz o cálculo aqui pessoal Eu tô fazendo isso Com 20 minutos por dia De dedicação Você consegue aí Os 200 pontos Pelo celular Se você só tiver o celular Você vai conseguir menos Você vai conseguir só 100 pontos Agora se você tiver Um celular e um computador Aí você consegue mais Você consegue 200 pontos Porque Quando você tá pesquisando no celular Ele tem um limite no celular E no computador É outro limite Então você faz no celular Você consegue 100 pontos Daí no celular Você não consegue mais pontos Aí você vai pro computador Você consegue mais 100 pontos Tá? Então é mais ou menos assim que funciona Beleza? Então eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Você pode jogar aí Os jogos De Xbox De graça Quando você conseguir Aí depois que você conseguir Os 12 mil pontos Você entra na Rewards.bing.com Neste endereço Vai estar aí também Na página Que eu vou deixar pra vocês Aí tem todos os endereços Certinhos Que você precisa fazer Todas as informações Precisa Aí por lá Você consegue trocar Os seus pontos Pela assinatura Do Game Pass Durante um mês Aí você vai ficar Durante um mês Aí depois Se você quiser de novo Você continua Ganhando pontos Aí toda vez Que você ganhar pontos Você pode ir lá E trocar Enquanto o programa Estiver existindo Enquanto o programa Estiver ativo Vamos ver Até quando A Microsoft Vai ficar louca De deixar Esse programa aí Pra disponibilizar Os jogos dela Biblioteca de jogos Dela De graça Aí pro pessoal Tá? Então espero aí Que dure bastante E é isso aí Então Link vai estar Na descrição Beleza? E é isso aí Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Beijo do nego